A Imenta convidava e a tarde soalheira também. No dia 8 de outubro, a Sociedade Filarmónica Lousanense foi o local escolhido para assinalar os 44 anos do Jornal Trevinho. A música não faltou ao encontro e contou mesmo com a voz de Adriana, vencedora do concurso Cante Comigo e a viola de João Carlos Ramalheiro, os dois elementos do projeto Lighthouse People. A música não faltou para assinalar os 44 anos do Jornal Trevinho. E aí E aí Você é a única excepção A sua vez, coube a José Edline Salles recuperar melodias do cancioneiro nacional. Quem a surpreendeu foi António Bastos, da direção da Cooperativa Trevim, que espalhou poesia de forma bastante efusiva. Pela janela da Emília entrava a lua E a guitarra, à esquina de uma rua, gemia, dolente, a se voçar. E lá em casa, mãos amorosas, uma guitarra que desgarra, dor bizarra, mãos fermentes de desejo, impacientes como um beijo, mãos de fado, de pecado, e a guitarra a afagar, como um coto de mulher para o espirro e para o beijar. Mas um dia, mas um dia, Santo Deus, ele não veio. Ela espera olhando a lua, meu Deus, que esperei daquele. O ar bate nas casas, o ar bate na rua, mas não marca, mas não marca a sombra dele. Procurou como doida, eu voltava na esquina, viu-a-lhe acompanhado, com outro ao lado, de braço dado. Gingão, feliz, rufião, um arfabista e bizarro, um cravo atrás da orelha e prezava o cabermelho, o que resta de um cigarro. Lume e cinza na vela, ela vê que homem é aquele. O lume no peito dela e a cinza no olhar dele. E então... O ciúme chegou, como o lume queimou, o seu peito a sangrar. Foi como o vento que veio, a varela a telhar, a fogueira a mentar. Foi a visão infernal, a imagem do mal que o mar surgiu. Foi o amor que jurou, que jurou e mentiu. Ah, corre a vertigem num grito direto ao maldito que é a de perder. Puxa na velha, canalha, não há quem te valha, tu tens de morrer. Ah, larido na viela, colher aquela, que paixou a sua e cai um copo sangrando nas pedras da rua. Carinhosa. Mãos generosas, que não conhecem o rancor. Mãos que o fado compreendem e entendem sua dor. Mãos que não mentem, quando sentem outras mãos, para acarinhar. Mãos que brigam, castigam, mas que sabem perdoar. E pouco a pouco o amor regressou, que o amor que queimou. Essas bocas sobre isso. Foi o amor que voltou e as graças tocou para ser mais feliz. Foi uma luz renascida, um sonho, uma vida de novo a surgir. Foi o amor que voltou, que voltou a sorrir. Há gargalhadas no ar e o sol a vibrar em gritos de cor. Há gargalhada na viela e em cada janela renasce uma flor. Vem o perdão e depois, felizes os dois, lá vão lado a lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado. Há gargalhada na viela e depois. Há gargalhada na viela e depois, felizes os dois, lá vão lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado. Há gargalhada na viela e depois, felizes os dois, lá vão lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado. Há gargalhada na viela e depois, felizes os dois, lá vão lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado. Há gargalhada na viela e depois, felizes os dois, lá vão lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado. Há gargalhada na viela e depois, felizes os dois, lá vão lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado. Assume-se agora como o ponto mais alto da notícia e é, inegavelmente, uma referência no que a imprensa regional diz respeito. Neste convívio, não obstante os obstáculos e incertezas do futuro, olhou-se com esperança para o amanhã. O Trevi conta com todos rumo aos 50 anos de publicação. Neste convívio, não obstante os dois, lá vão lado e digam lá, se pode ou não, para o chocado.